O episódio de hoje é conceito de espécie. Então, gente, e aí? Você sabe qual é o conceito de espécie? Se não, fica ligado aqui no canal do Tio Misa. Olha, gente, esse episódio de hoje vai conceituar o que é espécie, o que é um híbrido estéreo, certo? Como é que ocorre, qual é o conceito biológico, segundo alguns revolucionistas que falam sobre esse conceito. Então, vamos lá. Segundo Lineu, vocês estão lembrados do boy chamado Lineu? Devem estar lembrados, né? Quando a gente falou lá por que classificar os seres, vocês estão lembrados? Se não, fica aqui ligado, né? Então, segundo Lineu, espécie para ele eram considerados tipos imutáveis, ou seja, usados como padrão de comparação. Era assim que Lineu conceituava espécie, né? Era um tipo imutável, e o que mais? Que era usado como padrão de comparação. Só que o conceito de espécie é um pouco mais amplo, né? O que eu posso falar mais? Sim, com a aceitação das ideias sobre evolução biológica e muitas discussões sobre os critérios mais adequados para se adequar às classificações, Mas, o conceito de espécie tem mudado bastante, tá ligado, gente? Então, vamos lá. Então, vamos compreender o que é, né? Cada espécie é caracterizada por indivíduos muito semelhantes entre si, Quanto ao aspecto morfológico, genético, bioquímico, entre outros, são capazes, né? Que são capazes de cruzamento, né? Em condições naturais, gerando descendência fértil. Então, esse é um conceito de espécie, ok? Só que tem um outro boy, que ele se chama Ernest Mayer. Ernest Mayer, um evolucionista, né? Um cara aí que... um estudioso, né? Sobre as teorias da evolução. Segundo ele, né? Ele define espécies biológicas Como grupos, né? De populações naturais Que são capazes de entrecruzamentos Que são reprodutivamente, ou seja, ou geneticamente isolados De grupos similares. Vocês conseguiram entender aí o conceito de espécie, segundo Ernest Mayer? Se não, fica aqui. Qualquer dúvida, deixa no comentário. Uma outra coisa, gente, é o status de espécie É propriedade de população, certo? Não é de indivíduo. Então, toma nota novamente. O status de... de quê? De espécie é propriedade de populações. E, geralmente, as espécies distintas Elas não trocam genes Aí você pode perguntar, o que é isso, o gene? O que é isso, o gene? Troca de gene. Olha, gente, material genético, né? As espécies distintas, elas não conseguem trocar Consequentemente, elas não se reproduzem As vezes, porém, podem acontecer espécies claramente distintas Como o cavalo e o jumento cruzarem No entanto, a sua descendência, né? Que são as mulas Elas não são férteis Sendo chamadas de híbridos estériis Toma nota aí Quando eu tenho espécies claramente distintas Certo? Elas podem cruzar, certo? E vão originar o quê? As mulas As mulas são férteis E podem ser chamadas de híbridos estériis Embora essa definição de espécie Seja satisfatória É fácil perceber Que nem sempre o critério de compartibilidade sexual Quase que não sai Compartibilidade sexual Pode ser empregado Ok, gente Vocês conseguiram entender nesse episódio O conceito de espécie Olha, gente E se esse episódio Contribuiu Para o teu aprendizado E conhecimento Deixa o Misa like Tio Misa agradece E até o próximo Episódio Fui! Tio Misa 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 Tio Misa